Exatamente, é assim que funciona, não dá mais. Excelente, mas... Eu estou só na teoria, viu? Mas é uma maravilha. Excelente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sou que eu conheci a área da festa, da cidade, das outras universidades, das outras comunidades. E essa abertura é que você está para o ar, dá um benefício muito vivente para a gente, para você. O cara que tem uma pessoa que tem uma ideia, chega aqui, tem oportunidade de ver se bota em pé essa ideia. É uma equipe toda linear, todo mundo tem a mesma autoridade. Só tem um jeito de aprender, é mexendo na marca. A ideia é que se viria essa atmosfera que a pessoa vem e depois está jogando. O grande poeta Camões dizia que a gente só aprende vendo, tratando e pelejando. Agora que eu vejo isso. Pode contar com a gente. Excelente. Parabéns aí, parabéns aí, parabéns. Focalizando todos os dias para fazer o seu planejamento de forma mais segura do que precisa. Então aqui a gente pode ver, ela já tem todo o acesso à meteorologia para que a gente consiga reduzir realmente o risco. O que eu falei, é a principal falta de sequência, além disso, em parceria com a universidade, a gente agora está imprimindo. A gente está conseguindo o paciente, mas também está para a gente notar e ajudar a decisão de políticas públicas e saúde. A gente está se loucando e voltando. A especialista dá um lado. Dá um lado. a gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai ter. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. E no nosso foco, que é um mercador interno social. A gente trabalha no texto, que precisa ser um startup nacional, o ESMAC, e o Hospital Albert Scheiser. E eles vieram aqui para pensar que isso ia funcionar no nível de tecnologia. E aí, assim, rodou esse circuito, alguns podem querer criar uma startup. Igual eu falei, é um funil. E aí, quando eles criam a startup, aí a gente tem programas para suportar. A gente tem programas de pré-aceleração e depois a gente segue para a empolgação. E aí a gente vai apresentar esse startup que nós temos para os fãs. Não, a educação de qualidade é básico para o desenvolvimento de um país. O país, se a educação não funciona, nós não teremos pessoas esclarecidas, não teremos pessoas que tenham um norte na sua vida e, em consequência, o país não tem futuro. Então, a educação de qualidade é fundamento da nossa civilização, é fundamento para o progresso do país. Qual a mensagem o senhor deixa para os futuros profissionais que vão sair dessa universidade? Eu acho que é o seguinte, quem tem a oportunidade de estudar e chegar à universidade, chegar numa universidade como é a Unifei, que se destaca pela qualidade do seu ensino, uma universidade centenária, tem que aproveitar isso aí, porque grande parte da nossa população não tem essa oportunidade. Então, quem a tem, tem que usufruir dela e, posteriormente, uma vez que isso aqui é uma instituição federal de ensino, colocar esse seu conhecimento a serviço do nosso país. É isso que eu desejo para todos.